Vendedor Sira e a Mercado Fone Manlewana, o governo, a tua plica, leio rigoroso para o vendedor Sira NB, continua a avançar no espaço público. Durante o governo, o governo se equipa a conjunta NB, liderado o secretário do Estado, assunto toponímico na organização urbana, serviço a mútuo com a autoridade do município Dili, Departamento de Guardas de Estão do município Dili, a companhia de PNT, organiza o vendedor Sira NB, faça-san e o espaço público, onde concentra o mercado manlewana. Mas o vendedor Sira NB, a maioria da compra e regulamento, a lei e a hizéria na ordem pública, continua a avançar no negócio e o espaço público Sira e a capital Dili. Também o vendedor Sira NB mantém faça-san e o mercado manlewana, o governo a tua forçação com a multa do vendedor Sira NB, a compra e a decisão do governo. Sira NB, a gente não conhece o governo, a gente não conhece o governo, todo mundo, né, o governo ou você acha que para sempre aindautam. Sira NB, a gente se pergunta depois, mas sempre sabe que a gente vai estudar o professor, mas sempre precisa saber . O irmão Santa Brita Dias promete se força a ensambar vendedor Sira neveu a compre lei ou de continuar a ensambar em espaço público Sira. O irmão Santa Brita Dias promete se força a ensambar vendedor Sira. O irmão Santa Brita Dias promete se força a ensambar vendedor Sira. O irmão Santa Brita Dias promete se força a ensambar vendedor Sira. O irmão Santa Brita Dias promete se força a ensambar vendedor Sira. O irmão Santa Brita Dias promete se força a ensambar vendedor Sira. O irmão Santa Brita Dias promete se força a ensambar vendedor Sira. O irmão Santa Brita Dias promete.